É o despertar da disciplina. Então, também vou estar disponibilizando para vocês, podem fuçar no meu site, lá o Amor Cristalino, tem muitos artigos sobre disciplina. É muito importante desenvolver disciplina, e disciplina não é querer ser militar, não é ser monge, não é isso. Disciplina é ser discípulo. Ser discípulo de quem? De você mesmo. Ser discípulo do seu próprio mestre interior. Essa é a principal função da escola líder de ouro. Despertar o líder de ouro que existe em você. Despertar o seu mestre, o seu Cristo. E o seu mestre, o seu Cristo, é você. É você mesmo num nível desperto. Então, quando você desperta o seu mestre, ninguém precisa dizer o que você deve fazer ou não. Provado que nós, com o mestre desperto, nem precisamos de estar procurando, de estar estudando. Eu estou aqui, nesse vídeo, compartilhando o despertar do meu mestre. Eu sigo sempre o meu mestre. Eu sigo sempre a mim mesmo, o Maltama. Aquele ser que despertou e que fala pra mim mesmo, o Maurício, que é o meu corpo, o que fazer, como agir. É aquela chamada voz da consciência. Então, disciplina é seguir a voz da consciência. No fim das contas, todo mundo sabe o que é certo fazer. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão passando por obesidade. A pessoa sabe que não é bom pra ela, que ela está obesa, comer um pudim de chocolate depois do almoço e tomar a Coca-Cola. Mas o que ela faz? Às vezes ela vai lá, come um pudim de chocolate e toma a Coca-Cola. Por quê? Porque ela é indisciplinada. Ela não está escutando a voz da consciência. E depois, quando ela está no banheiro lá, sofrendo pra libertar aquelas coisas, ela pensa, ai, eu não deveria ter comido, eu não deveria ter feito isso. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro tem uma região límbica, uma região do bulbo reptiliano, que é ligada aos instintos e que é muito mais forte que o pensamento consciente. É disso que eu estava falando antes quando eu falei de subconsciente. São ações instintivas, básicas e que tiram o ser humano do eixo. Faz o ser humano agir de uma forma não equilibrada, não saudável. Então, nós devemos despertar o nosso mestre interior que vai nos levar a ter as melhores condutas, os melhores hábitos, os melhores padrões de comportamento. Porque se nós temos esses hábitos desenvolvidos no nosso dia a dia, nós podemos resolver todas as questões relativas às crenças limitantes.